Música Bom dia, bom dia caveirada Bom dia, tamo aí de novo Depois de dois meses parado aí Por causa da cirurgia Cirurgia GL Né, tô voltando Fez dois meses ontem, exatamente né 9 de dezembro Aí cumpri essa quarentena aí O médico pediu E agora tô voltando, beleza? É, vou ver como é que tá aí Meu condicionamento físico Vou dar um treinozinho Leve aqui de uns 40 minutos 7, 8K mais ou menos Ver como é que tá o corpo Pra começar a pegar no trânsito de novo Pegar no trampo E botar esse motor aí pra rodar Né, o 2001 vai ser diferente Tô zeradinho aparentemente, né Sem dor, sem complicações da cirurgia aí nenhuma Graças a Deus Mas, vamos ver Hoje é o test drive Já fiz meu aquecimento aqui Uns 10 minutinhos de aquecimento E agora Vamos botar essa máquina aí pra correr Beleza? Bom dia a todos Tomara que dê tudo certo aí, galera Daqui a pouco Eu volto Pra dar notícia pra vocês aí De como foi o Como foi o nosso Treino de hoje Bom retorno Cadeira! Uh! Bora, galera! KM5 Tô cansado Tô sem dor Mas Vamos completar Parece que eu corri 20 já Tô cansado que eu tô Mas vamos lá Daqui a pouco eu volto aí Bora, bora! É, galera Acabei de concluir aqui os Os 8K Um pouco cansado É Mas Não Não senti dor Né Aí fiquei dois meses parado Mas Tô botando Vagazinho Acabei aqui Mas Parece que eu corri Uns 20, 25K Tô bofo Bofo Né Cansaço normal Mas Acho que Um mês aí Umas três semanas Já vou me acostumar de novo Pegar folha Pegar Condicionamento físico Né Agora eu vou descansar um pouquinho Pra casa Fazer um alongamento aqui Antes E Seguir a planilha aí Né Pra Voltar no ritmo Que eu tava antes De fazer a cirurgia aí Em outubro Né Beleza então, galera Até a próxima aí Vou finalizar aqui com alongamento Fazer um Um alongamento leve aqui Pra não Depois que o sangue esfriar Não ficar Com dores aí no corpo Beleza Até a próxima A gente se encontra aí Eu tô voltando Valeu, camarada É isso É isso?